Há um novo dia, novo dia Quando os momentos da vida me fazem ver O que aqui dentro existe, vou lhe dizer Luto pra conseguir, corro só pra fugir Faço o que posso, mas já não sou vencedor Outra vez errei O que faço é o que não quero O que quero é o que não faço Vivo nesta luta, mas eu sei Há um novo dia Há um novo dia Há um novo dia Há um novo dia E quando isto acontece, consigo só sentir Que minha fé desvanece, parece vai sumir Mas compreendo então, sinto que apesar de errar Ainda assim consigo ter, ter de Deus o amor Que me dá perdão Só assim consigo ir e me animo a prosseguir Crendo que a vitória certamente ainda virá Pois há um novo dia 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 Quando os momentos da vida Me fazem ver O que aqui dentro existe Vou lhe dizer Luto pra conseguir Corro só pra fugir Faço o que posso